Ah, as neblinas das manhãs Fazem não te reencontrar Difícil até te procurar Ah, mas com você queria estar Pro dia poder clarear E o coração reencontrar O amor é como um pedacinho de céu Sou todo love, love, são lábios de mel Ah, esconder você Onde é que foi parar? Por que será, amor? É onde eu queria estar com você E amar Espalha a brisa em alto mar Ah, esconder você O amor é como um pedacinho de céu Sou todo love, love, são lábios de mel Ah, esconder você Onde é que foi parar? Por que será, amor? É onde eu queria estar com você E amar Espalha a brisa em alto mar 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 Ah, esconder você Espalha a brisa em alto mar Um pouco a brisa em alto mar Ah, expalha a brisa em alto mar Apalha a brisa em alto mar Obrigado.